Olá pessoal, Oscar Miller para Última Hora, estamos aqui no Simpósio Empreendedores Negros, onde ao lado eu encontrei a química da Caixa Liz Reis, que ganhou a Caixa Liz Reis, eu pensei que era o contrário, é Liz Reis, que é diretora, senhor e química da The Class Professional, aqui nesse evento e ganhou uma moção de louvor e aplauso, bota pra gente o que se sentiu ao ganhar essa moção linda que está aqui, pessoal, olha só, essa linda moção, bota pra gente a emoção de ganhar uma moção, emoção de ganhar uma moção, bota que legal. Então, Oscar, estou muito feliz porque como mulher empreendedora de produtos para cabelo crespo, eu gostaria de ratificar o meu compromisso em oferecer produtos inclusivos que celebram a diversidade. Então, hoje o que nós queremos é que a mulher negra se sinta representada pela nossa marca e se sinta bem em todos os espaços. E você mostra isso, a diversidade, que você é importante, só trabalha com cabelos étnicos. Sim, sim, eu tenho cabelo cacheado hoje, né, eu tinha um cabelo muito mais cacheado, e aí por procedimentos, por uma imposição da sociedade, em alguns momentos eu fazia escova para me apresentar mais arrumada, e desde que eu assumi a The Class, a gente vem trabalhando com produtos realmente inclusivos, eu hoje consigo aparecer num evento como esse para receber essa moção e estar cacheada. E o meu cabelo está aqui lindo, e você pode sentir o cheirinho, inclusive, não está bom o cheiro do produto The Class? Maravilhoso, ué, você que está aqui, que não está sentindo o cheiro do lado dela, estou sentindo o cheiro mais lindo do cabelo, e a linha The Class é maravilhosa, não é verdade? É isso, gente, eu estou muito feliz, agradeço a última hora, o Oscar, que está sempre prestigiando a The Class nessa nossa jornada, e vamos que vamos. Obrigado, Kátia, só quero que você, pessoal, para conhecer um pouco mais do The Class, muita gente conhece, mas quem não conhece, para conhecer, redes sociais, para só seguir você, seguir a The Class, e que se não quiser seguir você também, como doutor pessoal. Claro, segue a gente no Instagram, The Class Professional, Facebook, The Class Cosméticos, lá tem todas as informações dos produtos, fala, a The Class não tem só produtos, tem cursos também, profissionalizantes, cursos de especialização na área de Crespo e Cacheado, então segue a gente, fique por dentro de tudo que está acontecendo de melhor, e de mais tecnológico, no segmento Crespo e Cacheado. Vem com a gente. Isso aí, Kátia Lins Reis, aqui direto do Seminário Direitos, que recebeu uma moção maravilhosa para a última hora. E aí